Tenho sintoma de asma desde pequeno, só que minha espirometria sempre dá normal. Será que é asma? Meu nome é Dr. Jorge Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias. A espirometria, ou prova de função pulmonar, é um exame extremamente importante. Que nós utilizamos na pneumologia para avaliação das doenças respiratórias, inclusive a asma. Não só a asma, mas inclusive a asma. A espirometria é um exame no qual o paciente vai fazer algumas manobras respiratórias orientadas pelo técnico para, através dali, medir a capacidade respiratória do paciente, medir o quanto de ar está entrando e saindo dos pulmões e se está havendo alguma dificuldade no trânsito ventilatório, nesse trânsito ventilatório. Se está tendo alguma dificuldade para entrar ou para sair, está certo? E daí a gente, através do resultado da espirometria, a gente tem uma ideia de como é que está a capacidade respiratória do paciente e se tem algum distúrbio ventilatório, ou obstrutivo, ou restritivo, ou misto, ou inespecífico, enfim, tem várias possibilidades. Agora, um dado importante, isso a gente observa muito no consultório, nesses quase 20 anos de pneumologia, diariamente a gente vê isso. O paciente é asbático com sintomas e a espirometria é normal. E muitos deles, doutor, mas a espirometria está normal. Então, não tem uma asma? O que é que deve estar acontecendo? Veja, a asma é uma doença que tem um caráter reversível. O que quer dizer isso? O paciente pode apresentar sintomas à noite, durante o dia ele está bem, ou seja, o brônquio voltou. Ele fecha e volta. Então, nos pacientes asmáticos mais leves, é extremamente comum a espirometria dar normal. E nem por isso você vai deixar de dar o diagnóstico de asma. O diagnóstico de asma, ele não é eminentemente espirométrico. Ele vem de um conjunto de fatores que você soma, e aí chega a essa conclusão da asma. Então, sim, é possível você ser asmático, ter sintoma de asma e a espirometria dar normal. Uma outra situação. Naquele dia que você foi fazer o exame, sua asma estava perfeitamente controlada, seu brônquio estava normal. Não mostrou alteração. Então, nos pacientes asmáticos mais leves, é comum a espirometria dar normal. E nem por isso vai deixar de ser diagnosticada a asma. Está certo? Mas mesmo com a espirometria normal, nesses pacientes, é um exame que continuamos fazendo. A espirometria, em média, a gente faz a cada seis meses, um ano, para fazer o acompanhamento. Porque a espirometria, nesses casos, é para fazer análise comparativa com o exame anterior. Porque vai que, no ano estava normal, no ano seguinte já deu alterada. E vai decaindo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, a capacidade respiratória do paciente está decaindo, está decrescendo o ano pós ano. Então, é normal, sim. É comum o asmático leve ter a espirometria normal. Todas as vezes que fizer, dá normal. mas nem por isso tem que se deixar de fazer esse exame. A espirometria é extremamente importante e faz parte do rol dos exames complementares que o Pneumologias utiliza para acompanhar os pacientes asmáticos. Se você tem asma ou alguma doença respiratória que precisa de um acompanhamento, uma orientação terapêutica, lembre que eu faço o atendimento por telemedicina para pacientes de todas as regiões do país, além do atendimento presencial aqui no meu consultório em Aracaju, Segipte. Eu vou deixar o contato da minha secretária para informações sobre esse tipo de atendimento. Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram e eu tenho um canal no Telegram sobre doenças respiratórias onde posto com certa frequência informações sobre as doenças respiratórias. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Eu sou o Dr. Jorge Amaro, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias. Eu sou o Dr. Jorge Amaro,